As minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho do teu passo Em direção à porta Só bater que eu vou abrir para o Senhor Entrar Só bater que eu vou abrir para o Senhor Entrar E eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem Vamos dançar Maranata Maranata És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de mim Eu não sou daqui Em breve eu voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Não sou daqui Em breve eu voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei E com Ele 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 Mas a igreja será arrebatada E com Ele é batada No pisca de olhos Acontecerá Mas a igreja Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Que ruja o leão Que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão Que a terra estremeça Que a terra estremeça Diante da majestade Toque-me de novo Enche-me de novo Deus Eu não me vejo Sem Tua presença Toque-me de novo Enche-me de novo Deus Eu não me vejo Sem Tua presença Eu Me rendo Eu Me rendo Eu Me rendo Eu Me rendo Me rendo a Ti Toque-me de novo, Deus Enche-me de novo Eu não me vejo Sem Tua presença Toque-me de novo Enche-me de novo, Deus Eu não me vejo Sem Tua presença Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Temeu porque Se eu estou Guardado por quem nunca Perdeu batalha Seu nome é Jeovagire Irás prover de novo Eu creio em Ti Haja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em Eu creio em Ti Te adorar é o que sustenta-me De pé Eu não vou Não vou perder Remandar a laça frieme E de louvar em mim As tentações Eu posso não ver O ar Manhã Mas hoje Eu sei Que esse deserto Chegar ao Olha os pássaros cantando Olha como o cenário É propício Os pássaros cantam E no livro de Salmo diz Tudo aquilo que tem fôlego Louva o Senhor Louva Ele Até essa guitarra Tem que louvar o Senhor Falar ela não sabe Mas eu vou conduzir ela Nesse momento Adorar o Senhor também Ela também tem que saber Que ela tem que adorar Escuta Uma Tivinha 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 Amém. 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 Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Como eu amo teu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Como eu amo teu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Te adorar é o que sustenta-me. Eu te amo Jesus. Eu te amo. Eu não sei viver sem a tua presença. Confesso que se sem tua presença. Eu não sou nada. E tu sabe que isso aqui não é pra fazer. Qualquer tipo de mídia. Ou de ensinação. Mas é porque eu te amo. E eu expresso isso no meu jeito de falar. No meu jeito de andar. Até mesmo não se vestir. Mas nas canções tu sabe disso. Tu sabe disso. Tu sabes que eu nem me considero. Um cantor profissional. Mas eu me considero um adorador. Eu sei que as vezes eu erro. Eu sei que as vezes eu erro. Eu sei que as vezes minha aparência engana. Mas eu sou um adorador. Tu és também um adorador. Tem uma glória de Deus aqui. A glória de Deus está aqui. E que Deus em Cristo abençoe. O seu dia. Esse dia foi reservado pra adorar o Senhor. Faça como eu. Faça um devocional. Um momento de oração. Um momento de encontro. Eu sei que as vezes teu dia tá corrido. As imprevistas aparecem. A enfermidade bate na porta. Desemprego. Mas não deixe de adorar ele não. Porque Deus. É digno de toda a honra e toda a glória.